Em nome do No dia 30 de janeiro, a igreja recorda Santa Jacinta de Mariscate. Santa Jacinta, o seu nome de nascimento era Clarissa. Ela nasceu em 1588, em Roma. E nós temos uma família muito bem estruturada, principalmente economicamente, onde cresceu Clarissa, que mais tarde será chamada de Jacinta por conta da vida religiosa. Clarissa, ela tinha uma irmã mais nova. E enquanto Clarissa estudava num colégio de freiras, eis que a irmã mais nova se casou. Clarissa já tinha se dado a uma vida de vaidades, de luxo, se considerava superior às outras pessoas, mas quando a irmã mais nova se casa, ela se enche de raiva e inveja, porque quem deveria se casar seria Clarissa, e não a irmã mais nova. Com isto, ela foi revoltada a conversar com o pai, porque ela se considerava a maior, a superior de todas. E o que lhe fez o pai? Você vai entrar, então, definitivamente num convento. E ela foi, mesmo sem contragosto, à Ordem Terceira Franciscana. Chegado no convento, ela, então, vai assumir o nome de Jacinta, e a partir disto, ela mandou fazer um quarto particular para ela, com uma mobília luxuosa e diferente das outras irmãs do convento, o hábito que era utilizado por Jacinta tinha de ser feito de seda e dos melhores tecidos que poderiam existir naquela época. Isto porque seu pai poderia lhe bancar tudo isto. E assim, ela se fazia na vida religiosa, permeada de vaidades e querendo luxo numa vida que era para ser estreita, numa vida que era para ser comunitária, ela busca um certo egoísmo. Embora tivesse tudo isto, ela já demonstrava, desde sempre, um certo temor a Deus, uma piedade por conta das verdades da fé, da religião, tudo isso ela considerava e conhecia muito bem. Mas, por outro lado, ela tinha um espinho na carne, que era esta vaidade e se considerar sempre melhor que as outras pessoas. E, de fato, ela se fazia assim no convento. Mas, Deus sabe ensinar o caminho da salvação para aqueles que estão à beira do abismo, para aqueles que estão prontos a cair nas armadilhas do demônio e perder a sua alma, Deus sempre concede um caminho novo, uma oportunidade nova. E aqui, o caminho foi o do sofrimento. O pai de Jacinta faleceu e, mais tarde, ela teve uma gravíssima doença que a fez ficar deitada no seu quarto. Verdade era, no quarto luxuoso que ela possuía naquele convento. E, então, chamaram um padre franciscano para que viesse atender a sua confissão, porque poderia ser que ela estivesse à beira da morte. E, ali, naquele momento, quando o padre abriu a porta do quarto dela, ele disse a ela, Você está perdida para o caminho do inferno nesta vaidade toda que traz aqui no seu quarto. Portanto, eu só venho lhe atender a confissão se você se arrepender de tudo o que fez aqui neste convento, dando mau exemplo para estas irmãs, e você abandonar tudo isto aqui que é luxo da sua vida, porque, senão, você está à beira do inferno. Aquilo comoveu o coração de Jacinta e a derrubou do trono da vaidade e do orgulho, porque, de fato, aquele frade mostrou a ela a verdade. Ela estava no caminho da perdição e precisava se reencontrar no caminho da salvação. Começou a chorar de arrependimento, se pôs no refeitório do convento e pediu perdão a todas as irmãs por ela fazer da vida religiosa uma vida de pura vaidade. E, a partir disso, começou a tirar tudo o que tinha no seu quarto de luxuoso. O padre lhe atendeu a confissão e ela se arrependeu. Esse processo de arrependimento que teve o início com esta confissão, ele prossegue ao longo dos meses e dos anos. Cada vez mais, Jacinta foi abandonando as antigas vaidades e assumindo uma vida nova. Ela usava o hábito mais simples que existia entre todas as irmãs. Se desfez de todos os objetos de luxo que tinha. E o pouco da herança da família que trazia começou a fazer ajudas aos pobres, tanto que fundou algumas associações para ajudar as pessoas mais necessitadas. E agora, da vaidade que ela era presa, do orgulho que ela alimentava, se via uma irmã Jacinta nova, configurada ao Cristo pobre, ajudando e amando a todos os pobres, se colocando no lugar da outra pessoa. Eis que a vida religiosa para Jacinta se fez agora, de fato, não por obrigação, mas por vocação. Embora lá no início ela tenha sido obrigada pelo pai, porque ela se tornou muito invejosa, raivosa e de temperamento difícil, ela ingressou naquele convento. Mas agora ela mudou, se converteu e fez vida nova. A todos nós é sempre possível uma vida nova. Na vida de Santa Jacinta, foi necessário que aquele frade lhe dissesse umas boas verdades para que ela se arrependesse. Que Deus conceda uma graça de que nós também saibamos ouvir a voz de Deus, que nos tira do abismo, do pecado, da perdição e nos coloca junto do caminho de Deus, do caminho da salvação. Às vezes nós temos que passar por tudo isso através do sofrimento. Às vezes Deus concede que esse sofrimento nos aconteça pela salvação de nossa alma, por um bem maior, para que nós sejamos salvos e abandonemos tantos pecados que nos acorrentam e nos aprisionam. Peçamos hoje a intercessão de Santa Jacinta pelas tuas intenções e para que encontremos um verdadeiro caminho de conversão. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santa Jacinta de Mariscote, a quem destes perseverar na imitação do Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Jacinta de Mariscote, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz.